Arco desmontável para balões da Bônus Infladores composto por 13 tubos que finalizam um total de 6,5 metros. Dois desses tubos têm as extremidades em preto, reforçadas, que serão o início e o final do seu arco. Conecte as peças usando as travas transparentes, conectando com os tubos em branco. Repita o processo até que todos eles estejam encaixados. Conecte as peças Você não precisa necessariamente usar todas as peças. Você pode usar menos partes e fazer um arco menor. Posicione as suas bases ao lado da mesa que será decorada ou do ponto onde você precisa que o arco fique. Encaixe o tubo na base. O resultado final é um arco de 2,5 metros de altura por 2,5 metros de largura. Mas é claro, se você precisa que seu arco seja mais alto e mais estreito, ou mais largo e mais baixo, basta movimentar as bases. E dá uma olhada, fica ou não fica maravilhoso o resultado desse trabalho? É inacreditável o que o arco desmontável para balões da Bônus Infladores é capaz de fazer por você. E mais, se você quiser saber como fazer as bases para o seu arco, assista o vídeo Construindo Base. Ele está na descrição deste vídeo e também no final dele. E outra dica é como instalar o arco dentro da sua guirlanda. Assista ao nosso vídeo Instalando o Arco com Estrutura. Para adquirir este e outros produtos da Bônus Infladores, entre no site www.bonusinfladores.com.br e procure o distribuidor mais próximo de você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho